Pesquisa aplicada? Aqui na Mau a gente faz e muito conhecimento é gerado. Como você imagina o futuro? E como imagina que o conhecimento é gerado? Por intermédio da pesquisa. A Mauá desenvolve pesquisas que visam captar recursos em órgãos de fomento, oferecendo oportunidades para nossos alunos, professores e pesquisadores. Os resultados dessas pesquisas são publicados em periódicos internacionais de alto fator de impacto. Além disso, temos parcerias com universidades e empresas, dentro e fora do país, que trazem um diferencial interessante para nossos grupos de pesquisa e alunos envolvidos. As atividades de pesquisa na Mauá, conduzidas paralelamente à formação de alunos, de graduação, de pós-graduação, permitem que esses alunos, professores, especialistas e parceiros de empresas desenvolvam as tecnologias que, num futuro próximo, venham a solucionar problemas reais da nossa sociedade. Os grupos de pesquisa contam com recursos próprios da nossa instituição e buscam auxílio em agências de fomento e parcerias com a indústria. As pesquisas são base para o desenvolvimento tecnológico e para o enfrentamento dos problemas da sociedade. Os alunos participam ativamente dos projetos por meio de atividades práticas e de iniciações científicas. Além disso, conectam-se aqui o mundo através de parcerias com grandes universidades e empresas. Na Mauá tem pesquisa, tem muita geração de conhecimento e, com isso, temos oportunidades para que os nossos professores, nossos alunos e nossos técnicos desenvolvam competências muito importantes para a sua vida profissional. Instituto Mauá de Tecnologia. Há 60 anos, mentes inovadoras se encontram aqui.